Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final, confira as lives de hoje sábado 17 do 10 e também já comente qual a melhor live de hoje, deixe aí embaixo nos comentários. Se você é novo aqui já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você receber todas as notificações. Sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje. Primeiro vou falar que vai rolar aqui no YouTube e também depois em outras plataformas. Hoje tem uma drive com Turma do Pagode, hoje tem drive Turma do Pagode. E as lives vai rolar aqui no YouTube às 12 horas em casa com Sesc, histórias de mundos refeitos. Também tem live Chico César às 20 horas, comente qual a melhor live de hoje. Deixe aí nos comentários qual a melhor live de hoje. Também tem a live Festa do Boi, Festa do Boi com Braças do Forró, Zezo, Edi Vaqueiro e Pedrinho Pegação. Link das lives disponível na descrição. Também tem a live Pedala Samba às 19 horas, Pedala Samba, Samba Trato. E a live mais esperada, com Marília Mendonça, às 20 horas. Você vai assistir essa live? Deixe aí nos comentários quem vai assistir essa live. E também tem uma super live com Gustavo Lima às 17 horas. Gustavo Lima, Jones Esticado e Bruno Benê. Bruno Benê, Gustavo Lima e Jones Esticado. E também tem a live Gabriela Oliveira. Gabriela Oliveira. Já comentem qual a melhor live de hoje. E também tem a Rio de Ouro com a sua segunda live às 20 horas. A Rio de Ouro, Ademiro Barros e Cláudio Rios, às 20 horas. Também tem a live Roupa Nova, às 16 horas. Também aqui no Youtube. Roupa Nova, às 16 horas. Tem a live diária de Sandro DJ. Sandro DJ, às 20 horas. Confira em outras plataformas. Teremos a live também diária de Tereza Cristina, às 20 horas. Então, acha que faltou alguma live? Deixe aí embaixo nos comentários. Se você chegou agora, é novo aqui e ainda não é inscrito. Já se inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você receber as notificações. Então, sejam muito bem-vindos. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri